Mas antes da gente começar a matéria, Feliz Páscoa a todos, nesse dia que Jesus ressuscitou, que possamos ressuscitar e repensar os nossos pensamentos e atitudes e viver ainda mais na presença de Deus e não coloquemos expectativas em ninguém. Apenas tenhamos que colocar a confiança e toda a expectativa em Jesus. Ele sabe de toda a nossa vida. Ele sabe do nosso passado, presente, futuro, só ele sabe o melhor para a nossa vida. Ele nos ama com amor infinito, ele sabe até nossos pensamentos e desejos. Ele é o caminho para a vida eterna e a nossa felicidade de todo o dia, de inícias tão desejadas e buscadas em todas as gerações em nossa vida. Feliz Páscoa a todos. Última enquete tem reviravolta e já define quem deve sair entre Arthur, Jesse, Eli e Douglas. Como todos sabem, os influenciadores na internet estão fazendo campanha pedindo a eliminação de Arthur do BBB22. Um deles é Chico Barner, que fez um vídeo em seu canal intitulado Arthur, motivos para eliminar. Jesse foi a melhor jogadora. Onde do vídeo, ele diz que é fundamental eliminar Arthur nesse paredão e outras baboseiras que muita gente não concorda com o pensamento dele. Já aquele canal do Web TV Brasileira que aquela moça está metendo a lenha em Arthur, é isso mesmo. Ela fez duras críticas a Arthur. Parece que ela está torcendo contra Arthur. A principal enquete da internet é do portal UOL, tem uma grande reviravolta e diz assim. Jesse Lane com 29,48, Eliezer com 29,11, Douglas com 26,22 e Arthur com 15,19. Então a enquete do portal UOL, Eliezer e Jesse estão praticamente empatados. É isso mesmo. Eliezer que estava sendo o menos votado nas enquetes anteriores, agora ele aparece como o mais votado para sair. Então a enquete está dividida entre Eliezer e Jesse Lane. Só que Jesse Lane está um pouquinho a mais à frente de Eliezer. Ela está com um pouquinho a mais nos décimos. Então a enquete do portal UOL está dizendo que Jesse Lane deve sair do BBB22. Já a última média das enquetes do portal Votalhada, o resultado não é diferente. Na média de sites YouTube, Telegram e Twitter, Arthur aparece com 27,98, Douglas com 14,62, Eliezer com 16,16 e Jesse Lane com 41,24. Então na média das enquetes da internet, segundo o portal Votalhada, está dizendo que Jesse Lane deve sair do BBB22. É isso mesmo, está dizendo que Jesse Lane deve sair do BBB22. E você, você concorda com as enquetes que estão dizendo que Jesse Lane deve sair do BBB22?